Olá a todos, meu nome é José Mauro Reis, sou psiquiatra do canal Diário do Sono. Hoje é o nosso dia de responder perguntas. Vamos lá? Temos diversas perguntas de internautas. Antes de continuar, quero dizer que nós temos um curso de combate à insônia. Excelente, fundamental, você precisa assistir. Lá está todo o conhecimento condensado sobre o combate à insônia, vai te ajudar demais. No curso você vai aprender mais do que muitos profissionais de saúde sabem, ok? Vamos às perguntas de hoje. Vamos lá? Tem várias aqui. Eliane, doutor, queria saber por que quando eu tomo clonazepam 2mg, fico com sintomas gripais. Então ela toma clonazepam e fica com sintomas gripais. E é verdade, isso é um efeito colateral que ocorre muito com clonazepam. Até 10% das pessoas tem. O nariz começa a escorrer, a pessoa fica com o nariz entupido, tem gente que até tem infecção gripal mesmo. Fica com uma gripe mesmo quando toma um remédio. Estranho, né? Cada remédio tem efeitos colaterais muito estranhos. Bom, esse é o efeito colateral do clonazepam. É um motivo, Eliane, pra você largar esse clonazepam. Claro que com cautela, né? Se você toma ele sem as indicações precisas, você deve interromper o clonazepam sim. De uma forma calma, devagar, orientado por seu médico. A cada duas semanas diminui um pouco a dose do clonazepam. Você vai conseguir ficar livre dele e não vai ter mais esses sintomas gripais. Combinado? Vamos pra mais uma pergunta. Aqui é o Maxalis. Gente, queria saber se assim, se eu ficar com os olhos fechados durante o dia, por exemplo, fica um tempo de olho fechado na escola, um tempo no ônibus. Nesses tempos de olho fechado, eu produzo o hormônio do sono? Então o Maxalis quer saber se quando ele fecha o olho, fica algum tempo de olho fechado, se ele produz o hormônio do sono. Bom, o hormônio do sono mais comum que a gente mais conhece é a melatonina, correto? A melatonina não é liberada automaticamente quando se fecha o olho, fica um tempo de olho fechado, não. É a luminosidade. Quando acaba, diminui a luminosidade, cerca de, em adultos, duas a três horas depois de diminuir a luminosidade, começa uma maior ascensão da melatonina. Então não é porque você fecha os olhos que vai, em seguida, ter a liberação desse hormônio, não, tá? É o Maxalis. Ok, Maxalis? Outro comentário aqui de Marise Maciel. Gostei muito dos seus esclarecimentos. Obrigado, Marise Maciel. Fique firme aí com a gente, tá? O outro comentário aqui é de Eduardo Carneiro, nosso mais assíduo internauta. Ele escreveu assim, ó. Gostei do dinamismo do vídeo. Parabéns. Obrigado, Eduardo. Você tá aí. Qualquer coisa, nós vamos acabar fazendo uma entrevista com você também. A gente queria o seu relato sobre o canal, tá bom? Vamos ver aqui outro internauta, Edivaldo, falando que muito boa essa live. Estou aprendendo muito com vocês. Obrigado, Edivaldo. E Thaisa aqui no Perfeita Explicação. Obrigado, Thaisa. Outro comentário de Igor Almiro. Ele falou que foi uma boa live. Obrigado. Você tem planos de fazer vídeos sobre aparelhos que monitoram o sono? Realmente, Igor, aparelhos que monitoram o sono estão cada vez mais comuns. Eles são importantes. Eles ajudam. Eles puxam a orelha da gente quando a gente não tá dormindo o tempo suficiente, né? Eles não são ainda tão precisos. No futuro eles ficaram muito precisos, né? Mas eles ajudam demais. Eu uso um da Xiaomi, né? Xiaomi, sei lá como que se fala. É o Band 4. Ele me ajuda muito. Ele monitora o horário que eu vou dormir, a hora que eu vou acordar, a profundidade do meu sono. Me ajuda demais. Tá bom? Eu acho que com o tempo eles vão evoluindo mais. Eles não têm tanta precisão assim pra mostrar sono profundo, sono leve. Eles colocam lá sono profundo, sono leve, mas isso não é muito preciso. É importante o horário que vai dormir, o horário que vai acordar, o tempo que você ficou acordado de noite. Nisso eles ajudam bastante, tá? E dão um feedbackzinho pra gente, tá? Então esses aparelhos são bons sim. Já é um primeiro passo pra você monitorar o seu sono, ok? Tatiana e Tati colocaram assim, esses rapazes são sensacionais. Estou adorando os vídeos sobre a insônia. São os melhores que encontrei nesse assunto. Obrigado, Tatiana. Firme aí. Adriana Nascimento escreveu assim, ó. Fiz o curso da Udemy, falta eu colocar em prática as técnicas. Coloca em prática e vai te ajudar a dormir melhor, tá bom? Então, bom, esses foram os comentários que a gente gravou aqui hoje. Fique firme no canal. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.